Temos à nossa frente Esther Santos, a coordenadora da OCC de Moldo Alegres. Queria que me desse o ponto de situação do atual momento em que se vive face a esta pandemia aqui no Conselho de Moldo Alegres. Posso falar acerca das nossas instalações, da nossa preparação. Portanto, temos assim todo o cumprimento das normas que têm saído, das últimas, que deveriam estar a funcionar a partir das 24 deste dia. Portanto, e nós já fizemos o plano em marcha e temos tudo, digamos, mais ou menos organizado, claro, não quer ninguém estar a 100% completo, mas penso que já teremos o básico e essencial assegurado. Tudo preparado para o pior na eventualidade de acontecer? Eu acho que ninguém está preparado. Nós vemos as notícias nos outros países, pensamos que, pelo menos, o mínimo, aquilo que, o básico, penso que sim, está assegurado. Agora, também, ainda nós, apenas conseguimos rir, como eu digo, porque ainda não conhecemos nenhum caso à nossa volta. Se calhar daqui para uma semana a conversa mudará completamente todo, mas neste momento está assegurado. Para já, quais são as grandes preocupações? Olha, as grandes preocupações é conseguirmos proteger, conseguirmos garantir que fizemos tudo e que calculamos tudo para nos proteger, essencialmente a nós. Também temos a nossa família em casa e isso preocupa-nos, não é? E garantir que também conseguimos dar resposta aos utentes que entrarem e que estamos e não vamos contaminar-nos, nem nada disso. Vamos estar devidamente protegidos e trabalhar nas condições de não transmitir nada. É isso que nós queremos, essencialmente. E que os materiais não nos falem de nada. Como profissional de saúde, o que é que mudou no dia-a-dia? Como mudou no dia-a-dia, mudou tudo. Estes últimos dias, para além do assegurar dos tratamentos básicos, que assim não os podemos interromper, é claro que nós suspendemos as atividades, digamos, por assim dizer, não essenciais, que não põem doente em imprimos de vida, portanto, suspendemos essas atividades. Mas, claro, todos aqueles que não estão a desempenhar as atividades, estamos envolvidos na limpeza das salas, porque foi preciso reorganizar espaço, na limpeza das salas, no mudar móveis, em tudo isso. Portanto, estamos a 100% ocupados na mesma, todos.